MÚSICA 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 Há quem prefira ser raiz, fixar-se nas certezas e nas verdades. Eu ainda prefiro as dúvidas, a pesquisa, as descobertas. Ainda prefiro as sementes. E todos vocês, todas vocês aqui, Juventude do Cepes, são sementes lindas que estão florescendo aqui. E que dá a boca florescer. Como uma primavera periférica, discutindo cultura, literatura, história e muita poesia. Eu tenho orgulho da minha cor, do meu cabelo e do meu nariz. Sou assim, sou feliz. Índio, capuzo, capoclo, biolo. Negro brasileiro. Sérgio. Sérgio. Sérgio Bás. O que é? O que é a poesia pra você? A poesia é a forma que eu escolhi de conversar com o grupo, de me expressar. A única forma que eu consigo expressar com esse mundo, do jeito que ele é, é através da poesia. Esse mundo violento, desumano. Então acho que a poesia é a única forma que eu consigo falar. Quando alguém me descreve, soube o que está acontecendo no mundo. Eu escrevo uma poesia. Ouvindo música popular brasileira, quando eu estava no Exército, eu descobri as metáforas. Assim, todo filme que tem um arquivo poema, eu descobri as metáforas. Aí eu comecei a me interessar por poesia. Porque eu acho que a poesia é o que sintetiza o que a gente quer falar. Por exemplo, quando o cara escreve um texto enorme pra falar do que está acontecendo no Brasil, vem o Lenis, que escreve o Haikai, 17 sílabas e conta tudo. É sintetizado, é difícil fazer poesia, mas é a única forma que eu gosto. Então poesia pra mim é aquilo que me urbaniza, é aquilo que me faz querer me estar vivo. A Cuperifa é um sarau onde eu descobri que pessoas comuns fazem arte. Quando eu conheci, mudou minha vida, ela deu outro rumo, outra guinada. Entendeu? Através do Sérgio Vaz, que é esse grande pensador. Eu falo pra ele que ele é um visionário. Que hoje sabemos, não vamos ser demagogos nem hipócrita, é um dos maiores saraus do Brasil. Certo? E eu tenho a maior honra de participar disso, cara. É simples assim. Pra mim a arte é isso, cara. É a rua. Tem 20 anos que eu faço rap, não confesso, não sou muito bom de improviso, já logo aviso. Com uns 20 anos já foi meus dentes do juízo, sempre é preciso, certo? Tocar meus manos, tocar minhas minas, não manjo muito desse tipo de rima, mas se você quiser, nesse dia eu faço rap, eu faço uma poesia. Pode ser? Aplausos As nuvens dissiparam, o sol iluminou e tudo ficou claro. O céu se abriu, um anjo desceu, um milagre surgiu, a pedra apareceu. Sim, o amor acabou, mas obrigado por ter começado. Fui feliz porque te amei, honrado por ter estado ao teu lado. Mas ainda que tua boca diga que me ama, o silêncio dos teus olhos aflige meu coração. Vi uns adultos sofrer, final de feira você esmalando se converter. Sei o seu, e o que vir, tem que mais doido partir. Corações e família, a solidão é uma linha. Paraná é o estado mais dentro do sul. Seu símbolo é uma grade azul com uma cabeça singular. Passado, presente na memória, suas marcas são história deste povo milenário. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto